Novas infos quentíssimas do filme One Piece Stampery. Comemoração dos 20 anos do anime com muita coisa que vai fazer sua cabeça explodir. Será que o Shanks vai estar no filme? Será? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo pra vocês como vocês. Então eu espero que todos muito bem. Tem informações quentíssimas aí. Acabou de sair um teaser bem curtinho do novo filme de One Piece. Comemoração dos 20 anos do anime. Nossa, eu fui pausando ali e achei umas coisas bem interessantes que eu vou trazer aqui agora pra vocês. Antes disso eu queria falar que se você já viu o vídeo de respostas das perguntas de vocês. Eu vou deixar o link aqui no card. Tem muita pergunta bem legal lá que o pessoal fez na comunidade aqui do canal. Se quiser dar um confere, conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho. É só curtir esse vídeo lá e dar uma conferida. Pois bem, estava me preparando ali pra fazer o vídeo do capítulo 9, 3, 4. Mas o mangá ainda não saiu. Então vou soltar essa info aqui sobre o filme de One Piece Stamped. Tivemos a confirmação da sinopse da história, conceito, personagens, cenários e alguns easter eggs escondidos ali. Bem escondidos pra falar a verdade em alguns quadros que passam rapidamente durante esse pequeno teaser. Se você ainda não viu ele, vou deixar o link aqui na descrição pra você dar um confere. O que temos confirmado é que a história é criada pelo Oda assim como conceito e os personagens e todos os seus desenvolvimentos. Mas o script parece ter sido escrito por outra pessoa que também está trabalhando ali no filme. O Oda também ficou a cargo de supervisionar a parte criativa do filme. A sinopse básica aí da história do filme é que o filme acontece durante o Expo Festival Pirata. Que é um evento aí feito de piratas para piratas. Há um logo pro festival, olha aí, parece que foi o Luffy que desenhou. E nesse evento onde os piratas de todo o mundo, incluindo alguns dos mais infames, se juntam para uma grande caça ao tesouro. Encontre o tesouro perdido, mas não é qualquer tesouro. Porque desta vez é o tesouro que pertenceu ao próprio Goldie Roger. E olha a bomba. Aqui temos um quadro de um navio cheio de ouro no momento dessa fala. Que era um tesouro que pertenceu ao Roger. Que pode nos indicar que esse tesouro vai além de moedas de ouro. Estamos falando talvez do próprio navio do Roger. O Ouro Jackson que ninguém sabe o que aconteceu com o navio após a morte do ex-rei dos piratas. Imagine só se o próprio Ouro Jackson que estava desaparecido da história. For o tesouro premiado nesse Expo Festival. O antagonista do filme, o principal, é um ex-membro dos piratas do Roger. Que reforma mais ainda essa ligação do Ouro Jackson. Quem sabe? Chamado de Bull Hair ou conhecido como Douglas Bullitt. Ele parece ser um usuário de fruta e tem o hack do conquistador. Ele tem a alcunha de sucessor do demônio. E o Roger foi chamado de demônio por Garp. Quando ele comenta que o Roger sempre ficava para proteger os seus aliados. Ele virava um demônio. E pelo próprio Xinjau, quando ele fala que a marinha, depois de ter matado o Ace, extinguiu o sangue do demônio. O que nos mostra que esse personagem, Douglas Bullitt, é alguém poderoso. No teaser, o Luffy parece bem furioso com ele. Também temos indícios aqui que o Bullitt não começa participando do evento de caça ao tesouro. Mas entra no meio dele para tentar roubar a recompensa. O que o torna talvez é o único pirata de verdade no local. Outro grande antagonista aí é o organizador da exposição. Um instigador de guerra, como ele é descrito. E mestre de cerimônia chamado Buena Festa. Não dá para saber se Bullitt e Buena Festa são aliados. O Luffy e companhia chegaram ao evento por convite do Buena Festa. E essa batalha será tão grande, galera, que os piratas, fuzileiros navais, chichibukais, exército revolucionário vão se envolver. O filme será ambientado depois de Holy Cake e provavelmente antes do país de Wano. Em um cenário que não é canônico, mas todos os chapéus de palha estarão juntos simultaneamente para tentar descobrir qual é o tesouro dos piratas do Roger. Também tivemos a confirmação de alguns personagens e já tem até o visual deles que foi soltado. Aí segue o desenho deles para vocês darem e conferem. Temos o Trafalgar, Smoke e Tachig, Bug e sua tripulação. Além disso, teremos também novos designs para os chapéus de palha. Já foi mostrado, mas agora dá para ver ele certinho, com um pouco mais de clareza e em alta resolução. E eu estou muito curioso quanto a Shanks, galera. Se as batalhas terão proporções épicas. Se teremos Marinha, Shishibukai, Exército Revolucionário no meio, por que não Shanks? Ele era da tripulação do Roger. Se aquele MB for mesmo ouro Jackson, faz todo sentido o Ruivo dar as caras nessa batalha. O que pode confirmar mais ainda isso é que em um quadro temos a bandeira do Shanks e dos Piratas do Sol. Dos Piratas do Sol pode ser um indício que Jimbe vai aparecer no filme. Não tem design, carácter dele criado ainda. Não foi citado qualquer coisa do Jimbe, mas deixar ali um easter egg escondido que pode ser que Jimbe apareça. E a bandeira do Ruivo, do Shanks. Galera, imagina só o Shanks chegando ali. Melhor estilo Martin Ford para lutar contra um ex-companheiro de tripulação. Contra o Burratt será incrível. Nossa, estou bem ansioso com esse filme. Essas são as infos que saíram por enquanto. Eu espero que vocês tenham gostado dela. Compartilhe esse vídeo aí com o seu amigo que ainda não viu. E é isso aí. Se curtiu, manda um like. Chama os amigos para o canal porque ele é de vocês. Fiquem ligados. Amanhã tem One Piece 934. Resenha do capítulo que parece que vai ser bem legal. Algumas infos interessantes ali que já estou caçando. Vamos esperar sair o capítulo para poder ler e conseguir fazer aí um roteirozinho legal para fazer o vídeo. Tá bom, galera? Então é isso aí. Até amanhã. Valeu. Fui. Tchau.